Ficar longe é a parte mais difícil A saudade me consome, te quero aqui comigo Naquele dia, o nosso primeiro beijo Na hora eu percebi que o amor da minha vida era você Todo minuto é importante quando você está aqui Vou dizer que estou contando cada segundo Pra te encontrar, pra te sentir em mim O seu toque me leva até as nuvens Se estou contigo esqueço o mundo, o tempo paralisa Aquele dia, o nosso primeiro beijo Na hora eu percebi que o amor da minha vida era você Todo minuto é importante quando você está aqui Vou dizer que estou contando cada segundo Pra te encontrar, pra te sentir em mim O nosso amor me mostrou a felicidade O nosso amor não tem distância O nosso amor não tem distância Que nos separe é você Todo minuto é importante quando você está aqui Vou dizer que estou contando cada segundo Pra te encontrar, pra te sentir em mim Em mim Em mim O nosso amor não tem distância O nosso amor não tem distância O nosso amor não tem distância É porque meu amor não tem distância Quero ver que não tem distância Queロ Joe